Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da nova Yamaha N-Max 160 2021 que estreia a nova geração, a sua segunda geração e parte de 14.990. Vamos falar detalhes dessa moto, tá bom? Vamos falar de diferencial em relação a PCX, concorrente direta da Honda. Mas enfim, antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal para dar aquela força. Estamos com a meta de bater 10 mil inscritos ainda este mês, ou este mês não, este ano, tá? E para isso, conto muito com sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal, ok? Compartilhando com quem deseja comprar essa moto, se você conhece alguém, compartilhe com ela, porque agora é uma nova geração, talvez ela se agrade ou não ainda mais pela moto, ok? Vamos lá, o modelo recebe mudanças no motor, no chassi, também no visual, além do start e stop em novos equipamentos, tá? Vamos falar de tudinho durante o vídeo. Aproveitando a busca por novos meios de mobilidade, principalmente nos grandes centros, a Yamaha apresenta a segunda geração do Scooter N-Max 160 2021. Apesar de leves mudanças visuais, por baixo da carenagem está o novo chassi, o novo motor e equipamentos extras que o deixam mais moderna. Seu preço vai de R$ 14.990 ou R$ 1.200 a mais do que o anterior. Então vamos ver se tudo que eles adicionaram vale a pena pagar R$ 1.200 a mais do que custava no modelo 2020, tá? Os novos faróis e lanternas trazem um estilo vindo do irmão maior, que é a X-Max, né? Ou a X-Max, como vocês queiram chamar, 250 cilindradas. O chassi foi reprojetado para resolver dois problemas do Scooter. O primeiro, novos tubos formando formato e pontos de soda melhoraram o espaço para os pés. Segundo, isso ajudou a suspensão com novos pontos de fixação e calibração, a ficar mais confortável, tá bom? Um dos pontos de crítica da geração anterior era justamente ser dura demais para o uso urbano. O novo banco também quer colaborar com o conforto, né? Com o novo formato de espuma. Então, uma das grandes críticas que existia para a moto da N-Max era justamente o conforto, né? Então, uma moto como essa, que é exclusivamente para uso urbano, né? Você não tem conforto, realmente é uma bola muito fora. E agora, eles tentam ajeitar isso com o novo chassi, né? E com também o novo estilo de banco, né? Com novas espumas e tudo mais. Aí, só um teste ride para a gente saber se realmente houve essa melhoria ou não, tá? O motor, para atender novas normas de emissão, ganhou novo bloco, pistão e cilindro. O monocilíndrico de 155 cilindradas agora rende 14,4 cavalos. Antes era 15,1, então ele ganhou 0,3, né? De cavalo, então ponto positivo em relação a isso. Mas acabou perdendo 0,1 kg de torque, indo para os 1,4 kg de torque. Antes, anteriormente, 1,5. Tá? Então, tivemos um perco e ganho aí em relação ao motor. Mas, provavelmente, você sinta ela um pouquinho mais potente, né? Em relação a lá você em alta rotação, ok? A transmissão, tipo CVT, foi recalibrada para melhor respostas em altas e médias rotações, tá? O motor recebeu ainda o sistema Start-Stop, que o desliga em paradas de semáforos para reduzir o consumo de combustível. Tá? Mas aguarda 1,5 segundos antes do desligamento, pois exemplos em corredores é comum rápidas paradas. Então, se você está no corredor e espera mais de 1,5 segundos, sua moto vai parar, né? Isso aí pode te ajudar em relação ao consumo, mas pode te atrapalhar também. Tem muita gente que odeia. Não tem aqui dizendo se você tem a opção de desligar, espero que sim, né? Porque pode ser uma chatice também para você, ok? Mas, geralmente, galera, esse Start-Stop está mesmo mais voltado para não poluir mais, ok? Para passar no teste de poluição do que propriamente dito para a economia de combustível, tá? Então, eu mesmo curto o Start-Stop, tá? Porque economiza 5, 10% a mais, né? 5% eu acho que é a média. Mas, para mim, realmente não vale a pena. Porque, principalmente, se você estiver com pressa, né? Se você for uma pessoa um pouquinho mais apressada, ok? Mas, vamos lá, continuar. Também, há novidades na lista de equipamentos. A chave passa do tipo presencial, né? Agora, é muito bom isso. O painel de instrumentos digital ganha um novo formato e botões de operações no manetes, que também isso é muito bom, né? O que facilitou o acesso de informações do computador de bordo. E você não precisa tirar a mão do maçanete, né? Isso é muito bom. Do guidão. Aos que vivem conectados, uma tomada 12 volts foi instalada no lado esquerdo da carenagem dianteira e está com o para-brisa mais alto. Então, realmente, a moto teve algumas melhorias bem, né? Boas, vamos dizer assim. A Yamaha N-Max 160 2021 começa a ser vendida em dezembro, tá? Ainda hoje, se você for lá, você vai encontrar somente a 2020, por 14.990, mais o frete, né? Que isso aí vai subir lá para uns 17 mil reais, se brincar, depender do estado que você mora. É o terceiro scooter mais vendido no país e é produzido, né? E vai continuar sendo produzido em Manaus, tá? Enfim, galera. Tivemos algumas adições legais em relação à moto, né? Em relação ao conforto, que isso aí é muito importante, né? Para mim, eu acho que a mudança melhor que teve aqui foi em relação a isso. Vai consumir menos, tá? Por causa do start-stop. Para você que é uma pessoa que anda sempre de boa, não é um pouquinho apressado, essa vai ser ideal para você, né? Um segundo e meio, eu não sei se é muito, eu vou, quando parar nos corredores, eu vou contar agora, passar a contar se eu passo mais de um segundo e meio parado para realmente vir a entrar o start-stop, né? O motor desligar. Então, tivemos calibração do tipo do câmbio CVT. Tivemos um aumento de 0,3 cavalos, né? Mas tivemos a perca de 0,1 kg de torque. Então, provavelmente, em alta rotação, você vai sentir uma potência um pouquinho a mais em relação a 2020. Mas, no dia a dia, aí, né? Você vai sentir um pouquinho mais fraca, né? Questão de peso, não comenta. Então, não sei se aumentou ou baixou. Provavelmente, ficou a mesma coisa, né? Temos o start-stop. Temos a chave presencial, que eu acho isso muito maneiro, né? Infelizmente, não tenho nenhum veículo que tenha isso, mas acredito que seja muito legal. Enfim, eu acredito que foi pontos positivos, né? O único negativo aqui mesmo foi a perca de 0,1 kg de torque. Mas, pode ser bem pouco, né? Em relação a que algumas outras motos perdem para poluir menos. Enfim, deixa aí nos comentários se vale a pena pagar R$ 1.200,00 a mais, né? Para trazer todos esses acrescentos aí que a Amarra trouxe. Ou se você prefere ainda pagar R$ 1.200,00 a menos e comprar a versão 2020, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Dê uma crítica em relação ao vídeo, em relação à moto. Fique aí à vontade para comentar o que vocês quiserem, ok? Muito obrigado, galera, por ter assistido, tá? Deixe seu like, se inscreva, comentem, compartilhe com quem é dono de NMAX ou que pretende comprar uma NMAX ou até quem tem PCX para mostrar as diferenças, né? Enfim, valeu, galera. Falou e até mais.